Salve galera! Pra quem não assistiu a aula hoje, a live hoje Presento pra vocês aqui o monge medieval Marcos É assim que hoje eu estava na live Eu quis brincar um pouquinho aqui com vocês, né? Mas eu vou tirar o capuz aqui, né? Não vou ficar de capuz não Vou deixar ele aqui, ó Ficou até legalzinho, né? Dá pra manter ele aqui durante esse período aqui Vamos deixar ele aqui Vou tentar me arrumar aqui Opa, aí Ficou legal, beleza? Galerinha, vamos lá O professor vai gravar um pouquinho pra vocês aqui Falando um pouquinho sobre o reino carolíngio, né? Que é o exemplo, o modelo dos reinos francos Que nós utilizamos aí pra poder trabalhar um pouquinho a ideia Da formação dos reinos germânicos, dos reinos bárbaros Que colaboraram aí pra origem do feudalismo, né? O sistema, o modo de vida que prevaleceu durante todo o período da Idade Média Os reinos bárbaros, eles tiveram a sua formação a partir da derrocada do Império Romano Então, a partir do século V em diante, nós vamos observar na história da Europa Ocidental A fragmentação do território e a formação de diversos reinos de origem germânica Cuja característica principal desses reinos era a curta duração Eles duravam basicamente o tempo de vida de um rei E assim que esse rei morria O seu reino era dividido entre os seus herdeiros E começava toda uma luta, uma disputa entre eles Visando uma unificação novamente do território Então, a instabilidade era muito grande Por que nós trabalhamos aí com o reino cristão dos francos O Império Carolíngio Porque o reino bárbaro que teve aí uma relativa duração Ele foi o único reino bárbaro com relativa duração Ele teve uma longevidade maior Se comparado com os outros reinos que existiram Nesse mesmo momento Bom, os francos O Império Carolíngio O reino cristão dos francos Geograficamente falando Eles ocuparam o espaço onde hoje nós temos O atual território da França E pra gente entender a formação desse reino dos francos O mais duradouro dos reinos germânicos Que existiram nesse período aí da chamada Alta Idade Média A gente trabalha aí com duas dinastias que governaram os francos Uma dinastia que foi uma dinastia que promoveu a unificação E a conversão das tribos francas ao cristianismo Que é a dinastia Merovinja E depois nós trabalhamos com a dinastia Carolinja Que é aquela que vai levar os francos aí Ao seu ápice de desenvolvimento Ao êxito maior aí de desenvolvimento Que os reinos francos tiveram aí na história da Idade Média Ocidental Então a dinastia Merovinja Ela teve origem lá em torno do ano 46 e 96 Quando o rei Clóvis, o rei dos francos Ele promoveu um processo aí de conversão dos francos ao cristianismo E isso colaborou para o processo aí de unificação das tribos francas A história da conversão dos francos ao cristianismo é um tanto quanto interessante Segundo a historiografia dos francos O Clóvis estava numa batalha em busca da conquista da região da Galha Lutando com outros grupos de francos que não se submetiam ao seu domínio E a esposa do Clóvis, que já era uma cristã Ela insistia na conversão do Clóvis Até que um belo dia Ela teve um sonho e contou esse sonho para ele Que era o sonho de que ele deveria pintar o símbolo da cruz Nas armaduras, nos escudos dos soldados E a voz dizia para ela que sob aquele símbolo eles venceriam a batalha E o Clóvis, mesmo não acreditando muito, ele resolveu fazer isso E acabou vencendo a batalha E daí ele utilizou dessa história para convencer os seus súditos a se converterem ao cristianismo Então esse processo aí deu origem à dinastia merovinja Na verdade, o que é a dinastia merovinja? O Clóvis se considerava herdeiro Na verdade não herdeiro Ele se considerava descendente Essa é a palavra correta De um antigo guerreiro franco Um lendário guerreiro franco Meroveu E ele se considerava descendente de Meroveu Então o reino fundado pelo Clóvis Deu início à dinastia merovinja Foi um processo de estabelecimento de uma ruralização Em virtude das práticas econômicas dos germânicos, dos francos E nesse processo aí o Clóvis começou a estabelecer os princípios De fragmentação do poder no seu reino Para favorecer a sua administração E para ter o apoio de outras lideranças Como por exemplo os nobres das outras tribos francos Que se uniram aí ao reino da dinastia merovinja do Clóvis E também aos membros da igreja O clero Então ele distribuiu terras do seu reino A essas elites aí Em busca de apoio ao seu reino Ao seu poder Bom, os descendentes do Clóvis Os sucessores do Clóvis Eles não tiveram a mesma eficácia administrativa Que o primeiro rei da dinastia merovinja teve Por isso eles ficaram conhecidos na história como reis indolentes O que é indolente? Indolente é a mesma coisa que preguiçoso Esses monarcas que vieram depois do Clóvis Eles tiveram uma incapacidade muito grande de administrar o reino Eles acabavam preferindo lazer, diversão, festas Ao invés de se preocuparem com questões administrativas do reino O poder de fato Esteve nas mãos No período dos chamados reis indolentes De figuras Que eram conhecidas como os administradores Os prefeitos do palácio Os mordomos do palácio Na linguagem dos francos Os majordomos Que eram espécies aí De primeiros ministros Que os monarcas eles tinham E eles acabavam ocupando esse espaço aí De Estar realmente aí Se preocupando com as questões administrativas do reino Por isso o professor está citando aí Os majordomos Ou os prefeitos de palácio Exatamente para a gente entender Uma mudança que houve aí no reino franco E uma transposição da dinastia merovinja Para a dinastia carolínja Isso em virtude de um prefeito de palácio No ano de 1732 O Carlos Martel Ele sair vitorioso Em uma batalha Que impediu aí A conquista Do território da França Do território franco Do reino franco Pelos árabes A expansão árabe aconteceu na Europa Se a gente se aprofundar um pouquinho mais Nós vamos ver que a península ibérica Território onde hoje é Espanha e Portugal Tiveram ali a formação de reinos Árabes naquela região A influência árabe ali é grande Mas no território da França Isso foi contido Pela atuação Pelo comando de um prefeito de palácio Chamado Carlos Martel Que conseguiu barrar aí A chegada dos árabes Na batalha de Portiers A batalha de Portiers foi significativa E com isso Esse prefeito de palácio Ele ganhou notoriedade Ele ficou bastante Bem visto Pelos francos E acabou Assumindo o poder De monarca dos francos Bom Ele dá origem aí A chamada dinastia carolíngia Na dinastia carolíngia O professor deixou separado E destacou pra vocês aqui A atuação de dois De dois Digamos assim Sucessores Do Carlos Martel Então o nome da dinastia carolíngia Vem do Carlos Martel Prefeito de palácio Que se tornou monarca Em virtude de Conter a invasão Dos árabes Ao território franco Na batalha de Portiers E Os seus sucessores Foram respectivamente O seu filho E o seu neto O Pepino Que governou Entre os anos De 751 E 768 E o Carlos Magno Que governou De 768 Até o ano De 814 O que eu destaquei Pra vocês Do Pepino De alcunha Obreve Ele foi responsável Por expulsar Na região Da Península Itálica Os Lombardos E ampliar As dominações Do Reino Franco Em direção Também A Península Itálica Ele Estabeleceu Ainda mais O vínculo De ligação Entre a igreja E o Reino Franco Através da doação De um território Na Península Itálica Para a igreja católica Formando aquilo Que nós conhecemos Como patrimônio De São Pedro Que corresponde hoje Ao território Do Vaticano E com isso O apoio Da igreja católica Dessa importante Instituição Que teve uma Relevância Muito grande Ao longo De todo O período Medieval Foi bastante Forte Ao governo Da dinastia Carolinja O Pepino Ele precisava Legitimar A sua família No poder Tendo em vista Que Com a atuação Do Carlos Martel Eles haviam Desinstituídos Do poder Ali Os reis De uma dinastia Que já era Longa Vamos dizer assim Que é a dinastia Dos reis Merovíngios Bom Após o Pepino Já com Tudo consolidado Com o apoio Irrestrito Da igreja E com O estabelecimento Dos carolingios Do poder Chega a figura Do Carlos Magno Que a gente pode Considerar ele Como um dos principais Ou o principal Rei Da dinastia Carolinja Principal rei Da dinastia Carolinja Nessa história Do reino franco Ele vai governar O reino franco No seu período De auge De desenvolvimento De reconhecimento De desenvolvimento De conquistas Territoriais Empreendidas Ele vai Conquistar Um vasto Território Ele vai ampliar Ali A dominação Dos francos No território Europeu E No sentido De promover Ali Uma Uma melhor Administração Do reino O Carlos Magno Ele vai Doar Territórios Para os nobres Estabelecendo Os laços Os vínculos De dependência Que são Característicos Do período Medieval Do feudalismo Por mais Que ele Fez Essa fragmentação E essa doação Ele buscava Uma certa Centralização Do poder Uma centralização Relativa Do poder Tendo controle Sobre esses nobres Que passavam A governar Os territórios O amplo Território Que os Carolingios Haviam conquistado Sob o comando Não só do Carlos Magno Como também Do Pepino Breve E do Carlos Martel Anteriormente O apoio Da igreja Era algo Evidente Ao governo Dos carolingios E a igreja Se utilizou Desse apoio Para poder Expandir A fé cristã Para povos E converter Outros povos Do paganismo Ao cristianismo O Carlos Magno Ele tinha Uma ideia Uma ambição Ele queria Conquistar Terras Ao ponto De estabelecer Novamente O império Romano Sob o seu Comando Sob o seu Domínio Tanto que Ele até Alcança Algo Próximo A esse Anseio Quando ele Sagra-se Como Imperador Do sacro Império Romano Germânico Aquilo que Vai ser O primeiro Império Vamos dizer Assim Que se Forma No restabelecimento Do domínio Dos francos A territórios Que anteriormente Pertenciam Ao derrotado Império Romano Do ocidente Que se fragmentou Então ele teve E esse nome Sacro Império Romano Germânico É uma Conotação Bem forte No sentido De nós Percebermos A importância Que a igreja Tinha nesse momento De legitimação Dos poderes O Carlos Magno Ele se considera Um governante Que está no poder Por uma Vontade Divina Representada Pelo apoio Da igreja Por isso Ele foi coroado Imperador Do sacro império Do império sagrado Que unia A cultura romana E a cultura germânica Por isso Sacro Império Romano Germânico Bom No processo De fragmentação Que o Carlos Os Magno Ele estabelece Ao território Ao vasto Rei do Franco Que ele Era o comandante Que ele herdou E que ele conquistou Territórios Ele promove A divisão Desse território E a doação Desse território Dessas 300 partes Que ele estabeleceu De divisão imperial A nobres Leigos Ou a nobres Clérigos De sua confiança Estabelecendo Títulos de nobreza Que foram bastante Característicos Também do período medieval Que é o título De conde Que eram aqueles Que administravam Os condados O título De duque Aqueles que administravam Os ducados E o título De marquês Aqueles que administravam As marcas Os nobres Que estavam Com esses títulos De nobreza Só a título De a gente ter Um entendimento Maior disso O que era Condado Ducado e marca O que estabelecia A posição geográfica Dessas partes Que foram fragmentadas Do império Pelo Carlos Magno A distância Em relação Ao poder central Do reino franco Então as terras Mais próximas Do rei Eram os condados As terras Intermediárias As mais distantes Um pouco Mas que estavam Numa posição intermediária Eram os ducados E as mais distantes A que estavam Lá na fronteira Nos limites Eram as marcas As marcas Do reino Os limites Do reino E é óbvio Que isso também Hierarquizava A nobreza O conde Ele tinha Uma proximidade Maior E um poder Maior Do que o duque Que sucessivamente Tinha um poder Maior E uma proximidade Maior Com o monarca Do que os marqueses Então era uma Hierarquização Dos títulos Que foram estabelecidos E que prevaleceram Durante o período Da Idade Média Do feudalismo A centralização Do poder A fragmentação Ela não aconteceu Totalmente O professor Da tela anterior Apontou para vocês Que havia ali Uma relativa Centralização Do poder Como que isso Acontecia O Carlos Magno Ele tinha que ter Um certo controle Sobre o que estava Acontecendo Nos seus Territórios Ele não poderia Deixar isso Ao bel prazer Dos condes Dos duques Ou dos marquês E para isso Ele criou Um cargo O cargo Dos chamados Missi e Dominici Que eram Os funcionários Do rei Os funcionários Imperiais Que eram Responsáveis Por fiscalizar Os territórios Que estavam Nas mãos Dos nobres Condes Duques E marqueses E um lance Interessante Do Carlos Magno Galerinha O cargo De Missi e Dominici Ou a função Do Missi e Dominici Nunca era realizada Sozinha Sempre eles eram Enviados A palavra Missi e Dominici Em latim Significa Enviados Do senhor Significa Que eles eram Enviados Para poder Fazer a fiscalização Do reino E o interessante É que eles Nunca eram Enviados Sozinhos Eles sempre iam Em número De dois Eram dois Missi e Dominici Que saiam Em direção As 300 partes Do reino Para poder Fazer a fiscalização Em nome do rei E o mais interessante Eles sempre eram De origem Diferente Era um De origem Leiga E um De origem Religiosa Um clérigo E um leigo Isso para evitar Também Que eles se Mancomunassem E de repente Passassem O Carlos Magno Para trás Então ele colocava Dois grupos Diferentes Para poder Fazer Essa Inspeção Burocrática Dentro Das divisões Imperiais Que ele Estabeleceu Estabeleceu Também Um código De leis Imperiais Que valiam Para todo O território Que são As capitulares Citei Aqui para vocês Também Um acontecimento Importante Do Carlos Magno Foi ali A atuação Dele No que se refere A questão Da cultura A questão Do conhecimento A questão Do letramento O Carlos Magno Ele se preocupou Com isso Isso é algo Relevante Levando-se em consideração Que nós vimos Anteriormente Que a maior parte Dos Bárbaros Eles eram analfabetos Eles desconheciam A literatura Greco-romana Por exemplo E sendo analfabetos Eles não tinham Essa preocupação Com a preservação De obras Digamos assim Escritas Mas o Carlos Magno Ele se apropriou Dessa característica Da cultura greco-romana E ele quis implantar Isso junto aos Francos E aí Ele iniciou Todo um processo Visando Preservar Exaltar E divulgar O conhecimento Das obras Clássicas Que é o Renascimento Carolíngio Fundou Escolas Escolas Palacianas Que serviam Para ensinar Os nobres A dar letramento Para os nobres Enfim É um aspecto Bastante significativo De desenvolvimento Proposto Pelo Carlos Magno Do Reino Franco Bom A morte do Carlos Magno Ela vai Gerar um enfraquecimento Do Reino Franco Os seus sucessores Eles não vão ter A mesma capacidade A mesma carisma Administrativo Que o Carlos Magno Teve O Luís O Piedoso Governa Entre 1814 E 1841 É um período De enfraquecimento Um período De agravamento Da descentralização Política Em virtude De ele não ter Um poder De controle Sobre os nobres Uma fase De disputa Muito grande Se estabeleceu Após a morte Do Luís O Piedoso Os seus filhos Sucessores Ele dividiu O reino Quando da sua morte E isso acabou Estabelecendo Uma disputa Envolvendo Os seus filhos Essa disputa Ela só se findou Em 1843 Com o tratado De Verdun Que promoveu A divisão Do Império Franco A parte ocidental Ficou Com o filho Do Luís Chamado Carlos Território Da atual França A região central Que corresponde A áreas Da Suíça E da Itália Ficaram Nas mãos Do Lotário E o oriente A parte leste Território Da atual Alemanha Ficou Nas mãos De Luís O Germânico E assim Fechava E finalizava A história Do reino Franco E assim A gente tem A formação Das características Que vão dar Origem A esse período Da Idade Média Que nós estamos Trabalhando Nas aulas Que nós trabalhamos Hoje na live Com a colaboração Do professor Flávio Fazendo para nós Uma leitura Do imaginário Medieval Através da obra Do Dante Alighieri A Divina Comédia Foi muito enriquecedor Isso para nós Valeu galera Vou fechar aqui Finalizar Meu momento Monge Medieval Fiquei bem Bem parecido Com o carinha Lá em cima Certo Gostei muito Desse capuz Acho que eu vou Até começar A usar ele No dia a dia Capuzão Bem legal Até me senti Um pouco Hoje o professor Flávio Citou um jogo Lá do PS3 Lá do Dante Eu vou citar Para vocês Eu me senti Aqui também Um Assassin's Creed Já joguei Assassin's Creed Com meu filho Também no PS3 E o cara Ele usa Um capuz Mais ou menos Assim Então eu poderia Muito bem Ser um Assassin's Creed Valeu galera Abraço Até mais